então a emenda ficou assim tá então eu coloquei aqui o marcador é daqui que eu vou começar ok então eu vou fazer colinha rosa tá então aqui ó uma duas três aqui na quarta correntinha aqui eu vou fazer o meu nozinho tá e aqui eu vou fazer um ponto baixo assim uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas tá ouvir aqui nessa próxima argolinha aqui um dois três aqui na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui nesse outro motivo nessa argolinha tá e aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto ok então nessa parte vai ficar assim tá com cinco correntinhas ok então agora é só repetir aqui ó um dois três quatro quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui ó vou contar a mesma coisa tá bom aqui na quarta correntinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui vai ser o cantinho nesse seguinte aqui tá então aqui um dois três quatro quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto então é assim que vai ficar o cantinho tá e agora eu vou fazer aqui na outra lateral um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui nessa próxima argolinha 123 aqui na quarta um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então agora é só repetir tá então aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha desse motivo aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto ok então agora é só repetir a mesma coisa ó fiz aqui tá é igual não faço oito quatro 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 cinco oito correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo oito correntinhas aqui vai ser o cantinho então faço ponto ver tá aqui e aqui tem cinco correntinhas oito correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha oito correntinhas aí eu faço o ponto alto aqui na próxima uma argolinha cinco correntinhas e começa tudo novamente tá então aqui vou fazer mais uma carreira com um fio rosa tá aqui uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo aqui na correntinha aqui tem oito correntinhas eu vou fazer oito pontos baixos um ponto baixo para cada correntinha tá então aqui é muito fácil de fazer essa carreirinha só vai ser assim de pontos baixos tá então aqui a última correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo então aqui tem cinco correntinhas eu vou fazer cinco pontos baixos tá então aqui três 14 e 5 aqui no ponto alto um ponto baixo então agora é só repetir tá aqui tem oito correntinhas eu vou fazer oito pontos baixos aqui tem um ponto baixo eu faço um ponto baixo em cima do ponto baixo aqui tem oito correntinhas então vou fazer oito pontos baixos quando chegar aqui no cantinho eu venho mostrar pra vocês então aqui no cantinho tá aqui tem um ponto alto vou fazer um ponto baixo aqui na argolinha um dois três quatro e cinco aqui no ponto alto um ponto baixo agora que tem oito correntinhas eu vou fazer oito pontos baixos aqui em cima dele oito correntinhas oito pontos baixos um ponto alto um ponto baixo em cima dele cinco correntinhas cinco pontos baixos e assim por diante tá bom então agora eu vou fazer a carreira três tá então aqui a carreira um a carreira dois e agora a carreira três então olha só bem aqui nesse cantinho tá aqui tem esse ponto alto acima dele ponto baixo então é aqui nesse ponto baixo que eu vou amarrar o meu filho tá então aqui aqui já tenho uma correntinha dois três quatro cinco tá então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro um ponto alto então agora é só repetir duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto duas correntinhas dois pulo dois aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto ok então eu cheguei aqui tá dá certinho esse ponto alto bem acima do ponto alto ok então aqui vou fazer duas correntinhas aqui duas correntinhas aqui um dois aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá agora eu continuo duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto alto ok então é assim que eu vou dar a volta tá então aqui para terminar eu vou fazer duas correntinhas aqui uma duas aqui na terceira eu peço com um ponto baixíssimo tá então a carreira quatro e a carreira cinco é igualzinha essa carreira aqui tá é só fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui o ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto alto duas correntinhas o ponto alto em cima do ponto alto duas correntinhas tá quando eu chegar ali na viradinha venho mostrar pra vocês bom então aqui eu vou fazer duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas correntinhas aqui uma duas aqui uma duas aqui na terceira correntinha eu faço novamente o cantinho de um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar ok aqui duas correntinhas e começa novamente ó tá tá então é a carreira cinco eu vou fazer novamente repetindo esta mesma carreira ok então aqui ó carreira um dois três quatro e cinco tá igualzinho ok então agora carreira seis vou fazer aqui uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo baixo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto um dois três quatro e cinco uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha aqui no ponto alto eu faço novamente cinco pontos altos aqui três quatro e cinco eu faço novamente cinco pontos altos aqui três quatro e cinco uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo ok então aqui na viradinha eu fiz até aqui tá olha só ok agora faço uma correntinha aqui uma duas aqui na terceira correntinha um ponto baixo tá então aqui é só repetir a mesma coisa faço uma correntinha aqui no ponto alto eu faço eu faço o leque tá aqui dois três quatro e cinco pontos altos uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo uma correntinha e aqui eu faço novamente o leque ok então na viradinha vai ficar assim ok eu troquei eu troquei o fio novamente e vou fazer a última carreira tá a carreira sete então aqui nesse mesmo lugar olha só eu amarrei nessa mesma direção ó tá vendo ok ok tá então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui eu vou pular um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na correntinha vou fechar um pico aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas aqui no espacinho vou puxar uma laçadinha aqui no seguinte eu puxo uma laçadinha e arremato tá então nessa parte eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo aqui no espacinho puxa uma laçadinha no próximo espaço puxa laçadinha e arremato tá então nessa parte eu vou fazer um ponto baixo aqui no espacinho puxa uma laçadinha no próximo espaço puxa laçadinha e arremato tá nessa essa parte aqui na parte aqui na parte aqui no espacinho puxa uma na parte aqui no espacinho então nessa parte aqui da lateral eu vou fazendo assim ok então aqui na viradinha eu continuo fazendo a mesma coisa tá então aqui eu fiz um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo pipô ponto baixo duas correntinhas aqui eu peguei puxei uma laçadinha aqui ao lado puxei uma laçadinha e arrematei duas correntinhas e aqui eu começo novamente tá ficando assim então aqui no final eu faço duas correntinhas aqui eu puxo uma laçadinha tá vem aqui nesse espaço puxa a laçadinha e arremato todos faça uma correntinha e corto o meu filho vai ficar assim ok bom então aqui eu vou medir né para vocês saberem a metragem quando que ficou tá então aqui deu 29 centímetros o ok então é 29 por 29 ok e olha só ficou assim ó tá bem bonitinho né ficou bem delicado gostei pra caramba então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau